Fala galera, tô aqui dando uma passada muito rápido no canal do THMX, para vocês se inscreverem no meu canal, deixar seu like lá e comentar, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu aí THMX, tamo junto. Tchau, tchau. 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 Boa noite. Boa noite. Ah, olá, tudo bem? É, ué. Olá, meu coração. Oi, meu Deus. Mas beleza? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não é que eu estou com a gente que está ficando lá no meu carro. Não, não é que eu estou com a gente que está ficando lá no meu carro. Boa noite, olá Boa noite, o beijo do gordo Boa noite, o beijo do gordo Boa noite Boa noite Boa noite, olá Beleza, beleza Olá Olá Marilene Já avisei que vai dar merda isso Mentira Tá sabendo legal Olá, olá, amigo Beleza Olá, 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 olá Epa Epa, thingzú Olá! Se inscreva no canal. 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 Boa noite. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.